O silêncio é cúmplice do crime, portanto criminoso, abusivo, institucionalmente, um problema difícil de resolver. Dos abusos praticados pelo advogado John Smith, comparsa, amigo, vinculado à sede decantuária do arcebispado da Igreja da Inglaterra e de toda a comunhão anglicana no mundo, é algo estarecedor e que repercute fortemente na opinião pública internacional e, sobretudo, na Inglaterra. As próprias autoridades do sínodo da Igreja da Inglaterra classificam esses crimes abusivos do seu John Smith como escândalos inabafáveis, que explodiram fortemente, talvez, semelhante ao caso de cada vítima ao sofrer abuso, pauladas, destruições das suas formações infantis e adolescentes, só comparáveis a isso para cada vítima, é o que ocorre hoje como um tufão poderoso por dentro da Igreja da Inglaterra e por toda a comunhão anglicana das igrejas nacionais e internacionais ou como participantes desta comunhão mundial altamente representativa. Ficando no caso do advogado John Smith, que era ligado diretamente à comunhão anglicana na Inglaterra, a Igreja da Inglaterra, como se denomina aquela instituição, que dirigia uma ONG de conhecimento e de apoio vinculado a esta igreja, praticou abusos com em torno de 130 crianças, cento e poucas na Inglaterra, e mais uma outra quantidade para completar esta quase centena e meia de abusos escandalosos, violentos, com pauladas, sangramentos das vítimas. Portanto, este caso, que não aconteceu somente na Inglaterra, mas em Zimbábue e na África do Sul, para onde se mudou o criminoso John Smith, mas também há 390 pessoas vinculadas à Igreja da Inglaterra que foram condenadas por crimes sexuais desde a década de 1940 até 2018 como noticia a mídia inglesa. Então, é preciso comiseração, é preciso compaixão dessas vítimas dilaceradas, machucadas profundamente em seus corpos, em seus psiquismos, em suas sexualidades, invadidos com corpos e com sexualidades, devastadas pela brutalidade de um leitor leígodo chamado baixo clero anglicano, compliciado pelas autoridades e pelo arcebispo de cantuário, o arcebispo da comunhão anglicana que acabou de renunciar, o arcebispo Justin Welby. Ora, esta ONG dirigida pelo seu John Smith era da igreja anglicana e ela tinha como uma das incumbências organizar acampamentos para crianças e adolescentes. Portanto, se é vinculada, se é de propriedade, se é da direção, se é do governo da igreja, isso implica as próprias autoridades de cantuária e de toda a comunhão mundial. Implica negativamente, implica escandalosamente, implica criminosamente, mas muito mais do que isso mostra que por dentro deste canal que se chama comunhão anglicana correm crimes, alianças, acordões, nacionais e internacionais muito mais poderosos do que isto, embora isto seja de relevante gravidade pela crueldade e a desumanidade que os estupros, os abusos, as violências de crianças e adolescentes significam por parte de homens velhos e sem caráter. Pois bem, quais são os vínculos desta igreja da Inglaterra? Ora, o arcebispo primaz, o arcebispo de cantuária, o arcebispo que preside a comunhão em todo o mundo é um lorde, ele participa da Câmara dos Lordes do Parlamento inglês, ele integra a dinâmica do poder parlamentar que tem primeiro-ministro que é parlamentarista na Inglaterra, ele é também governo, interno. Então, logo, a igreja da Inglaterra é vinculada com o Estado inglês. É teocrático, é teocrática esta igreja. E, nesse sentido, os vínculos com os crimes de altíssima densidade são muito mais rubros, violentos, abusivos, cruéis, desumanos, do que estes aqui que se amparam naqueles primeiros, que são os mais importantes. Esta igreja que já tem no seu nascedor o sanguinário Henrique VIII. Esta igreja que, ao participar do Estado inglês, como governo da Inglaterra, participa de um sistema capitalista, neoliberal, brutal. Esta igreja demoliu, ajudou o Estado, ajudou com a sua missão, sua missão escandalosa, ajudou com o seu silêncio, silêncio cruel, ao Estado inglês associado ao imperialismo americano, a devastar, massacrar, esmagar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo. Esta igreja com a sua missão, com o seu silêncio, ajudou Margaret Thatcher a humilhar a classe trabalhadora inglesa. e pior, tirar da classe trabalhadora inglesa e ajudar o mundo todo com os elogios do cowboy que presidia os Estados Unidos naquele momento, a tirar as bases da consciência de classe de trabalhadores e trabalhadoras. Trabalhadores e trabalhadoras na Inglaterra se tornaram eleitores e eleitoras do massacre contra eles, do regime contra eles, do regime da delapidação dos direitos da classe trabalhadora. Tanto é assim que quando Margaret Thatcher morreu, o seu férito passou por milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras de costas viradas para a assassina genocida que era levada ao túmulo. E a igreja da Inglaterra silenciou diante disso tudo. Quando houve invasão da Inglaterra de forma armada, poderosamente armada contra as Malvinas aqui na América Latina, próximas à Argentina, matando mais de trezentos e mil jovens argentinos que foram sepultados nas águas geladas do Pacífico, a igreja da Inglaterra, nada disso. Se omitiu com os crimes da sua realeza, da sua rainha, da sua monarca, do seu Estado imperialista e terrorista. Quando o Estado da Inglaterra, sob o governo do parlamento do qual participa o arcebispo de Cantuário, o arcebispo na Inglaterra, sob o reinado da monarca Elizabeth, se associou como cadela no cio aos crimes imperialistas praticados pelos Estados Unidos contra o Iraque, promovendo a guerra da matança do povo iraquiano, inclusive articulando um crime de um falso julgamento contra o seu presidente Saddam, sem que foi enforcado com uma pressão da guerra que venceu a resistência do povo iraquiano, lá estava o apoio e não a benção, mas a maldição de Cantuária. Sou testemunha disso. Quando o arcebispo de Cantuária esteve em Porto Alegre, eu participei de uma reunião com ele ali na paróquia que ele chama paróquia do Redentor, o bairro Menino Deus, na Cidade Baixa, e foi único a perguntar como ele explicava o apoio da Igreja da Inglaterra ao imperialismo, genocida, assassino e demolidor do povo iraquiano. A resposta que ganhei dele foi o silêncio muito semelhante ao dedicado aos crimes de John Smith. E ainda os colegas tiraram o sarro de mim, o clero tirou o sarro de mim, o clero debochou de mim, porque eu afrontaram o arcebispo com uma pergunta sobre a aliança genocida e destruidora da pátria alheia. Quando o arcebispo dos Estados Unidos desta mesma comunhão esteve nesse mesmo lugar, eu também me levantei lá e eu fui o único a perguntar também com as novas chacotas dos meus colegas, das minhas colegas, sobre porquê que ele ainda era capelão do presidente genocida do presidente dos Estados Unidos mentiroso que disse, o buchifilho disse que Saddam fazia parte com todo o Iraque do chamado eixo do mal e um templo na catedral desta comunhão em Washington depois do 11 de setembro ele o buche no púlpito desta catedral declarou que Saddam o Senhor pagaria caro por atacar os dois prédios demolidos pelos aviões que não eram guiados pela ideologia de Saddam que nem participou dessa barbárie e contra o Saddam sob o pretexto de que ele criara um produto químico para matar os outros países os soldados os povos de outros países quando também se descobriu que nada disso acontecer a resposta que eu tive do arcebispo dos Estados Unidos foi o mesmo silêncio do arcebispo de Cantuária o mesmo silêncio diante dos crimes de John Smith então o que se vê não é uma coisa simples de um criminoso de um tarado sexual de um psicopata solto atacando crianças e adolescentes na Inglaterra e na África o que se vê é algo muito grave de uma instituição decadente de uma instituição que apodreceu de uma instituição apêndice puxadinho indecente do Estado que já foi colonizador que só não é mais em grande parte da África porque foi expulso de lá pelos povos que se mobilizaram na defesa das suas independências e liberdades é uma instituição que fala em Deus por um lado e pratica as obras satânicas pelo outro em qual das práticas ela é mais autêntica pelos seus frutos os conhecereis já denunciou Jesus no seu tempo então o que se passa na Inglaterra já foi denunciado pelo movimento de Oxford em mil desde mil e oitocentos e pouco de um movimento de uma enorme capacidade de mobilização das ruas que salvou o apodrecimento do povo pelas ruas de Londres e de toda Inglaterra e que salvou a dignidade de um cristianismo que se arrasta por meio dos arrastados e massacrados com o apoio de uma igreja escandalosamente silenciosa diante das injustiças e agora nesse momento em que o arcebispo de Cantuária Justin Welby renuncia renuncia não por vontade própria porque por sua volem ele gostaria de continuar mesmo chovendo pressões das famílias das vítimas e mesmo sofrendo os enxovalhamentos pela mídia da própria Inglaterra e pelos outros países que integram aquela monarquia apodrecida o arcebispo mesmo contra tudo isso na véspera de sua renúncia nesta terça-feira passada desta semana ainda demonstrou vontade de continuar no cargo mas as pressões internas foram imensas uma bispa denunciou uma bispa parece-me que é a única da Inglaterra denunciou a incoerência do silêncio com estes crimes ela não falou nos crimes de uma igreja que se associa ao imperialismo mas a estes não se coadunam com o evangelho e com a ética de quem segue Jesus por certamente a fervura no interior desta igreja no interior de Cantuária no interior do arcebispado no interior do clero é de tal forma que há uma verdadeira briga de foices do escuro há uma disputa pela direção da igreja afinal a direção da igreja é parte do governo do estado da Inglaterra há uma disputa por este cargo porque não dizer há uma disputa pelo poder e disputa pelo poder dentro de igrejas é tão igual e apodrecidamente com quaisquer outros no mundo secular no mundo dito não sagrado é desonestidade para todos os lados é compra de eleitores em todas as direções é falta de ética e de respeito com todas as relações é sob esta chuva metralhada por imoralidades por puxações de tapetes por injúrias até por injúrias por denúncias reais que o arcebispo de Cantuária Justin Welby renuncia e na sua carta de renúncia lá pelas tantas ele diz que reza pela igreja que ele tanto quer dizer esta igreja que eu descrevi esta igreja que eu desenhei aqui esta igreja cujo boneco se despedaça sob os pés as mãos e as almas dos seus dirigentes ele ama esta igreja e disse mais que reza para que ela retorne aos caminhos de Jesus que nos cura e que nos ama se ele reza para que esta igreja retorne a Jesus é porque ela se encontra afastada de Jesus ela está muito mais muito próxima muito mais em comunhão com o rei Charles com toda aquela parafernalha de escândalos na história e na biografia dele até mesmo nas suas relações com Daiane e até mesmo com as suas relações com a rainha com a princesa com quem ele é casado enfim em tudo o que ele fez inclusive no Brasil vindo dançar aqui com as nossas negras em nossos carnavais o senhor rei da Inglaterra é parte desta igreja foi instituído sob a ordenação sob a sagração deste arcebispo renunciante tudo se junta tudo é a mesma coisa tudo se confunde totalmente longe de Jesus para quem o arcebispo renunciante reza para que a igreja volte para lá se ele reza para que volte é porque ela se encontra longe longe de Jesus longe do Jesus em quem devemos de fato crer longe de Jesus com quem todos e todas deveríamos ser comprometidos comprometidas longe do Jesus em quem deveríamos enraizar e fincar a nossa fé nossa fé que deve como ser como foi com Jesus luta luta ao lado dos pobres lutas nas estradas lutas ao lado dos batimeus luta ao lado das mulheres luta na defesa da mulher que deu a única moedinha ou as duas únicas moedinhas que juntas somavam 60 centavos para demonstrar a exploração que era submetida pela religião do seu tempo deveríamos sim voltar como que era o arcebispo para Jesus da fé para o Jesus do reino que não é o reino da Inglaterra para Jesus que é a realização e encarnação do reino do amor amor ao próximo amor aos pobres amor aos injustiçados que esta igreja que era comandada do arcebispo Justin Welby dirigia pelos descaminhos do descompromisso da traição das alianças com a guerra das alianças com a rapina com as alianças com o imperialismo que viva o retorno a Jesus que viva o retorno a fé que viva o retorno ao reino que viva o retorno ao evangelho que é a boa notícia do reino de Jesus e não as notícias que perfazem que perfilam que injetam destruição nas mentes do povo por parte do império de César eu lamento muito me entristece falar sobre isto mas é preciso trazer isso no interior de uma reflexão de uma análise para mostrar os descaminhos dessas instituições instituições de estupradores instituições de abusadores instituições que se afastaram há muito tempo há séculos da fé em Jesus é preciso denunciar isso é preciso mostrar que isto é inaceitável para também demonstrarmos que dentro dessas instituições há pessoas extremamente justas como foi por exemplo o arcebispo da África do Sul de Hermontuti amigo e vizinho de Nelson Mandela por quem lutou em cuja causa se engajou para libertar o povo o povo africano o povo da África do Sul esmagado pelo Apartheid apoiado e incentivado pela monarquia que era império também sustentador do Apartheid lá estava até um tuto para mostrar como se segue Jesus como deve ser a nossa fé fé que nos joga na atividade fé que nos joga no atilismo fé que nos joga na militância na defesa dos injustiçados e nunca ao lado dos injustiçadores e opressões qual era isso mesmo que seja com dor mesmo que seja com pena é sermos proféticos e revolucionários na construção de um mundo onde esse tipo de cristianismo não tenha lugar e conflitação sejam t m t t t t t t Amém